Bom gente, hoje eu vou ensinar para vocês merengue, como fazer merengue, que serve como coberturas de bolo e cupcake. Então é super fácil de fazer, vocês vão ver só. Então aqui eu tenho uma xícara e meia, uma xícara de chá e meia de açúcar e aqui eu tenho cinco claras, ok? Cinco claras de ovos, né gente? Vamos mexer tudo isso e vamos levar ao fogo. Primeiro vamos mexer bem aqui, é super fácil e vocês podem confeitar com bicos e também, né? Pode usar aí a sua criatividade, né? E para fazer suspiros também, tá? Vamos mexer bem aqui e vamos levar ao fogo, ok? Nós vamos deixar aqui no fogo, mas sempre mexendo, para que esse açúcar derreta, mas não pode deixar cozinhar. Então a gente vai mexer. Eu quero que vocês usem uma espátula. Eu aconselho que vocês tenham uma espátula dessa que fica mais fácil para vocês mexer. Como que vocês vão ver o ponto aqui do merengue? Vocês vão pegar, tem que ser com os dedos e ver se o açúcar, se você sente o grãozinho do açúcar. Esses grãozinhos tem que se desmanchar, ok? Então, por isso, você tem que ir mexendo. Vamos ver o ponto. Já está quase desmanchando. Pronto, já está. Vamos jogar na batedeira. Pronto, já está. Bom, gente, vamos ver o ponto desse merengue. Vamos tirar aqui. Nossa, está durinho. Que maravilha. Olha, até nem quer sair daqui. Então, está durinho, gente. Olha aqui. Vou ter lambeu um pouquinho, ó. Olha que merengue mais bonito. Vocês estão vendo? Olha só o merengue. Coloquei o merengue numa vasilha. Olha só como que ele está. Olha como que é durinho. Olha que coisa mais linda para você confeitar as suas tortas. Você pode usar bico. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou. Deixa eu pegar aqui uma colherada aqui, ó. Olha aqui que coisa mais linda. Vocês estão vendo, ó. Para fazer cobertura de bolo, ó. Para fazer cobertura de bolo, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica maravilhoso esse merengue, gente. Olha. E o seu vai ficar assim também, ó. Como eu falei, vocês podem fazer suspiro, ó. Vou pegar uma colherada aqui, ó. Olha. Vocês estão vendo que maravilha de merengue? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Inscreva-se no meu canal. Dê joinha. E compartilhe nas redes sociais. E eu te abençoe a todos nós. Então, bye, bye.